E a alegria ela começa com 100 mil no bolso, o crocodilo é adestrado e tá sempre tranquilo Meio milhão no guarda-roupa só de desaforo, e cada dia um novo kit deboche pros bigos Ou de letreiro, Djokovic ou de modelo esporte, uma picada de tênis tá no toque da poste As patricinhas joga na cara e nós tira mó onda, e nós que somos zero, um que lidera e desmonta A vida lá se tá querendo um sócio, nós vai fechar negócio, nós abrir umas franquias faz lucro dobrar Aviso o dono da lacoste que nós tá pacote, e toda vez que vai no shopping vai pra derrubar Só de modelo novo, nós forrado de ouro, e a gerente do shopping quando viu nós se abriu Olha ele de novo, ali nós conta um troco, e esse chutando por baixo gasta 80 mil Tô de jacaré, ele assombra a juriti, crocodilo mesmo é só na estampa do boné Se pra ter retorno você tem que investir, vilantra covarde segue embaixo do meu pé Muitas gerações, muitas ambições, não passo pano porque eu sei que pano rasga Nossa pessoa quer edição limitada, o kit é o que menos vale na parada Talvez, vou trajar meu figurino de jacaré francês, hoje é baile de domingo e eu vou chutar no bade Que ela falou que eu tô break com aquela da live, que o jacaré tá sorrindo estampado no brate Tudo ou nada desde que eu nasci, e se eu quiser eu sei que eu que vou ter que correr Tudo nosso é melhor que seja assim, que eu já nem penso na chance de perder Então avisa que vem uns moleque doido que saiu de lá de baixo que nem foguete guiado Com uma mira de sniper em tudo de qualidade, que pra nós por natureza não é simples, é raro Então avisa que vem uns moleque doido que saiu de lá de baixo que nem foguete guiado Com uma mira de sniper, as lacoste nos dá é que por nós na natureza não é simples, é raro Tá quanto meu guarda roupa vale, e a atendente chora eu nem falei por onde Só de guarato deixei um vento na lacoste, e de deboche dentro da minha casa do ano Então, ontem eu adestrei meu crocodilo, tá manso tranquilo, tomando sombra embaixo do coqueirinho Mas tranquilo tá os cardizinho, tá cantando lindo, fala pra mim se eu preciso de patrocínio Eu compro mesmo porque eu gosto e eles quer virar meu sócio, no intuito de promover um bom negócio Tô levando nas notas equivalente a um Ford Fox, é o sabor da luta de quem não perdeu o foco Gasta o memo, avisa a gerente, prepara três atendente, que hoje o seu melhor cliente tá na casa E já fica ciente que nós tá com a grana quente, de kit foi quase uma tonelada E ela disse que se amarra no meu jeito breque, até na velocidade que o pai bola o peque Que só uma noite comigo que do ex esquece, porque eu jogo ela na cama, ela fica de 4 da noite E nós mete macha no romance que nenhum de nós viveu, mesmo sabendo que as amiga dela já me deu Sabe que a felicidade é comigo porque já sofreu na vida e o culpado não fui eu, esquece Sem ela falar eu já sei que me ama, que abandona tudo pra vim pra minha cama Pega minha lala e fazer de pijama, a bunda dela de pandeiro mesmo sente samba Sem ela falar eu já sei que me ama, que abandona tudo pra vim pra minha cama Pega minha lala e fazer de pijama, a bunda dela de pandeiro mesmo sente samba Vivido já sou de um dia que coleciono o kit, o coração das bandida A meta é contar dinheiro e quem tava na bota, quem tava no desempenho, quem colou pela melhora Hoje eu vou inovar, usar uns kits de coleção, tudo do que fim raro e que eu vou ficar bonitão E tem aquela polo que eu uso um de outro, aquela Ryder Cup e modelo 2018, letreiro branco no pote Chavei na minha bombeita, deixa que esse foi o kit que eu usei segunda-feira Na terça eu me lembro, como se fosse ontem, a polo do Djokovic, bonés em Miami, open Quarta-feira eu vou no shopping, chique elegante, gostei o Mizuneira, Missouri vai de pisante Quinta e sexta de quebrada, vou encostar na banca, RD azul na quinta, na sexta gola V branca No final de semana, surpresa das grandes, os kits não repetem, coleção tá gigante Esporte o dia a dia, o Big tá no dia e noite, usando a coleção da Copa de 2014 Em Lago de Piranha, jacar é nada de costa, nos kits nós se destaca e faz a própria moda Quem tá é nós, então respeita a nossa história, aqui no baile eu tô no flash, rodeado de gostosa Em Lago de Piranha, jacar é nada de costa, nos kits nós se destaca e faz a própria moda Quem tá é nós, respeita a nossa história, no baile eu tô no flash, pousado nas perigosas Avisar lá se tá querendo um sócio, nós vai fechar negócio, nós abrir umas franquias faz lucro dobrar Aviso o dono da Lacoste que nós tá pacote e toda vez que vai no shopping vai pra derrubar Só de modelo novo, nós forrado de ouro, e a gerente do shopping quando viu nós já abriu Olha eles de novo, ali nós conta um troco, e esse chutando por baixo gastou 80 mil Do jeito que nós embaça na nota, na placa tu vais repousar Várias que pose, nós saca as garrafas e as minas safadas, nós vai amassar A Jenny Walker que tá nesse balde de lua e com o coco no copo de sete Ela tá short e sabe que eu sou foda, pede pra postar uma foto na internet Vou blindar nas magas com o Jack de Mel, falei pra você que ia virar uma lenda Se o trampo virasse a geral, os milhões ia viver comendo um bocado de quenga Onde nós chega, uma delas tá lá, estendendo a mão pra vergalo, cantar Desce até o chão pra andar de velagem, L2.0, L2 Gata, se concentra, eu vou te dar uma prova agora Cê ganha 10 se tu persiste na piroca O amor sonha com a pureza, o sexo vem com o pecado Enquanto isso eu vou dar tapa no seu rabo E vai jogando, jogando, vai jogando pro teu macho E vem sentando, sentando, sentando em cima, vai Vai jogando, jogando, vai jogando pro teu macho Vai jogando, jogando, vai safado e pina o ar Vai jogando, jogando, vai jogando pro teu macho Vai jogando, jogando, vai jogando pro teu macho Do jeito que nós embaçando, anotando a placa tu vai repousar Várias que pose, nós saca as garrafas e as mina safada, nós vai amassar A Johnny Walker que tá nesse balde de lua e com o coco no copo de sete Ela tá short e sabe que eu sou foda, pede pra postar uma foto na internet Vou blindar nas magas com o Jack de Mel, falei pra você que ia virar uma lenda Se o trampo virasse a geral, os milhões ia viver comendo um bocado de quenga Onde nós chega, uma delas tá lá, estendendo a mão Pô, figalo, canta, desce até o chão pra andar de velagem, L2.0 Gata, se concentra, eu vou te dar uma prova agora Cê ganha dez se tu persiste na piroca O amor sonha com a pureza, o sexo vem com o pecado Enquanto isso eu vou dar tapa no seu rabo Vai jogando, jogando, vai jogando pro teu macho Vai sentando, setando, senta em cima, vai Vai jogando, jogando, vai jogando pro teu macho Vai jogando, jogando, vai safado, empino Vai jogando, jogando, vai jogando pro teu macho Vai jogando, jogando E aí, oi, então tá postado Se você é o 900 esse ano, namorar é 100 mil no Pix Pô, eu sou gordinho, bololó, cê acha que eu vou namorar, parça? Só quero ver então Demorou, parça, já falei pro 900 Quase o ano todo, vivendo, sofrendo Tô precisando me libertar Tenho vários convites, geral tá descendo E pro litoral pra reboar Cansei de namorar, pensando em mim primeiro O sol pra tirar a marca de aliança do meu dedo Feste em alto mar, sofri o ano inteiro Estourar o champanhe porque agora eu tô solteiro E não pensa que esse ano eu vou namorar Tô decidido nunca mais me apegar Já fiz promessa aqui no meio do mar Só vou sofrer se a caixa se acabar E não pensa que esse ano eu vou namorar Tô decidido nunca mais me apegar Já fiz promessa aqui no meio do mar Só vou sofrer se a caixa se acabar E não pensa que esse ano eu vou namorar Tô decidido nunca mais me apegar Já fiz promessa aqui no meio do mar Só vou sofrer se a caixa se acabar E não pensa Quase o ano todo Vivendo, sofrendo Tô precisando me libertar Tem vários convites, geral tá descendo E pro litoral pra revoar Cansei de namorar Pensando em mim primeiro O sol pra tirar a marca de aliança do meu dedo Feste em alto mar, sofri o ano inteiro Estourar o champanhe porque agora eu tô solteiro E não pensa que esse ano eu vou namorar Tô decidido nunca mais me apegar Já fiz promessa aqui no meio do mar Só vou sofrer se a caixa se acabar E não pensa E não pensa que esse ano eu vou namorar Tô decidido nunca mais me apegar Já fiz promessa aqui no meio do mar Só vou sofrer se a caixa se acabar E não pensa que esse ano eu vou namorar Tô decidido nunca mais me apegar Tô decidido nunca mais me apegar Já fiz promessa aqui no meio do mar Só vou sofrer se a caixa se acabar E não pensa 9, 0, 0 E aí, e aí E aí E aquele da capacidade lembra? Tá ligado né? Pai, mãe, filho, soberano Tá ligado né? Pai, vai Deixei guardada a poste Hoje eu vou de popular, não dá nada Tipo estouro no norte Calculei minha conta, tá muito bem alimentada Com muitas notas no cofre Boa quantia da renda já foi sonegada Sempre cheio do pacote Até quem não como tá dizendo sem namorada Hoje é fácil falar Mas quantos que apontaram para o PH Só pra me regenerar Com a mesma moeda meu bonde não pagará Vim de baixo, mano, eu quero o mundo Tô querendo tudo que é pra ser meu Passa a passo sem pisar em ninguém Vou subir uma mansão, pique coliseu Só não duvide de uma boqueira Que sonha, atua e busca alcançar Pois na sua mente tudo é possível Só basta ter fé e não parar de buscar Logo, partiu Que é top demais Meu titio é nós vio Mas nem sempre assim Antes neguio qualquer Hoje menino do gym Que tá três dias virado Rascando no dinheiro E valoriza a família De ver lá no parceiro Só sei lá, não é nego O manhã vem hoje ver E o cagatona do cone E a vitória pros preto Na revoada, na garupa da gostosa Nós dois incomoda Só de doze mola De dando os novos sós Que é só se saca das notas Bebezinho rapaz Com os moleque dois Os dinossais de ok Os negros de gufo E a cara do enquadro Quero ver parar Talento raro Os menino é novo Com vinte anos Foi se aposentar O menino dos ouro Investiu em tesouro E os olhos gordos Nada vai tesourar Tirar de giro Gira no globo Faz as bandida Os olhos virar Tem quatro anos Que eu sou quatro era Tem quatro mina De quatro elas dá Nós já as quatro é Tem quatro mina De quatro elas dá Tem quatro anos Que eu sou quatro era Tem quatro mina De quatro elas dá Nós já as quatro é Quatro era e fechado Agora é a parte que o tubarão rima Você já nasce do nublante O importante é nós fumar Puxa, prende, solta Deixa a brisa te levar Eu viajo entre tantos corpos Que às vezes eu nem meia Sabe o nome Minha pena já dá Até bomba de tanta cachorra Que eu comi ontem O lazer, o lúcio, a palma O dinheiro nem é mais tão profundo O prédio de que elas tão sabendo Que o meu extrema tá valendo muito Tu gambo na meca Assustadora Modelo que vai te assombrar Gé de reda AMG com um banco de couro E o teto solar Na minha pinte Ninguém põe o gema É por isso que eu sou um arisca A GR6 é um monte dos loucos Se o tubarão tá o resumo é fudido Grita que os favelado venceu O sonho aconteceu Um dia vai chegar o dia Grita que os favelado venceu O sonho aconteceu É Sarfer 9, é nóis na fita Papo de vida, de bacana Cê sabe, nóis tem Elas pousaram na floresta De galo e de cem Não enjoei da vida louca E mesmo assim parei Dei uma estourada no norte Me aposentei Eu engordei, foi de malote Tô cheio de novo É muito mais que um privilégio Ser dono do povo Eu sei que tem muito comédia E muito invejoso Mas meu time tá preparado É só vitorioso Pedro tá preparado, ele é Tiramos 4M na pista Mulher, música, amor, nem maconha É só caneta da terrorista E fuck, 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 caspianha Tiramos 4M na pista Mulher, música, amor, nem maconha É só caneta da terrorista E fuck, 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 caspianha A conta crescendo Mente desenvolvendo E de atrás de guites É porva, tá vendo Pode ligar e perguntar Como que tá a nossa vida Pode ligar e perguntar Como que tá a nossa vida Só melodia, dinheiro e brisa Elas me amam, eu amo todas as minas Elas me amam, eu amo todas as minas Muitas do dinheiro Pensam que eu sou iluminati Sou iluminado Conquistando, passando fase Dentro do quarto Mato, derruba as partes Bolo do mato O som, o clima desapare Quanto dinheiro Pensam que eu sou iluminati Sou iluminado Conquistando, passando fase Dentro do quarto Mato, derruba as partes Bolo do mato O som, o clima desapare Vários horários de indignação Ao ver um neguinho montado numa vestrão Chave na ignição Bico fica surdo com o barulho do respawn Aproveita e fica mudão Não quero sua opinião Já me tirou de vagabundo Hoje quer me chamar de irmão Já me chamou de duro Hoje quer ter minha condição Tá em cima do muro Precisando de visão Revoli Multinebulosa Cabulosa Aperta o play Dois dedos de prosa Com a gostosa eu arrastei Tá fazendo pose Mas pausa na FPS Me viu de jaguar Na quebrada Quebrando as 15 Acelerando o forte Uma falta de viatura Vindo no pinote No porta-luva Glock É que eu esqueci Em casa o doc do meu porte Acelerando o forte Uma falta de viatura Vindo no pinote No porta-luva Glock É que eu esqueci Em casa o doc do meu porte Seus amigos de verdade Também Bem back São variamente pensantes Calculando o plano Para ficar milionário É notável sem blanche Tô mais confortável Dentro da BMW Impressiona os façantes Que nunca colaram E hoje o que tá do meu lado É né? Tô bem Bem que a minha mãe disse Que nunca seria fácil Com o aço Com o trem 4M Gang Nós tomando de assalto DJ Pedro Tá com o hit Vírus Você quer hit Então ó Essa aqui eu fiz Pra relembrar nosso medo De cabraza E de baracos Mandando ó De bicano Pipa E machando Armelho Fogo na inveja Tchau pros perriqueiros Faturando tanto Com o Higgy Com o papai Pedro Vinte e vinte e dois Se é fuxo de lazer De feras ou trap Eu fiz um fuck pra vocês Tô virado Dormindo um pouco Mas tô cheio de malote Do nada Eu tô bem Pronto pra prosse Tô virado Dormindo um pouco Mas tô cheio de malote Do nada Eu tô bem Pronto pra prosse Uma dose Do nada Eu tô bem Pronto pra prosse Se é bente proibidão Nós vai mandar Deixa vir um DJ Pedro desenrola E o foguete Nós toca Nós bota na nova Que joga o bundão Na minha meiota Pega o beco Na ponta da viela Cê vai ver os parceiros Na contenção Sorra de mochilinha Na campana A incomédia Playboy Não peida não É que é bem diferente Do seu mundo Vários barracos De madeira É favela Só desigualdade Essa porra Que impera Então imagina Um menos ou um sinal De repente Levanta a camiseta Sacudão Bem na cara Do dono da empresa Que tem uma CRV preta E do nada Boirona Do olho azul Olha a amante Do véi cara de cu Que humilha Que pisa No pai de família Segura a sequência De papum Roda na favela Cê vai ver Várias paradas acontecer Vem colar Pra curtir Tira o lazer Pega nada 4M Nós que tamo ali Roda na favela Cê vai ver Várias paradas acontecer Vem colar Pra curtir Tirar o lazer Pega nada 4M Nós que tamo ali DJ Pedro Sonhador Saco robozão Sem capa Vou na cautela Vou dar um pião De gogó Pela favela Ela me desmereceu Mesmo assim eu fui no jet Porque eu sou mais eu O mundão girou Somente agradeço a Deus Vou tocando o foguete Vou de giro pela orla Nas antigas nós não tinha Uma condição da hora Se me tromba hoje em dia Pedindo pra dar uma volta Pela atiração Você vai na roda Não adianta me ligar Que se pato ocupado Não vai dar pra atender E se tentar me procurar Vai ser pique esconder Bye bye pra você Não adianta me ligar Que se pato ocupado Não vai dar pra atender E se tentar me procurar Vai ser pique esconder Bye bye pra você Vou sem camisa de chinelo Loupa 24k Ela malhou o ano inteiro Pra no verão mostrar Isso é um desacato Olha como ela tá De marquinha De marquinha E no calçadão Virou atração Corpinho, violão Ela rasa Tá virar, virando short Quase tiro short Quer andar na Porsche Vê se pode Ai, 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 ai Me olha e acha Que eu sou traficante Pergunta, questiona Se meu dinheiro só vem do funk Com apenas 20 anos A Porsche eu tô cortando Quem vende pra nós na Lacoste Ganha o funcionário do ano Que ainda não tinha nada, né? Nenhum me zonou pra botar no pé Elas grudam igual de Clé Não sai da minha bota Ainda não tinha nada, né? Nenhum me zonou pra botar no pé Elas grudam igual de Clé Não sai da minha bota Os dias não ficam mais fáceis Você que aprende a ficar mais forte com o tempo Olha os menor do pacote Veio o turnador de Contão Vento Que bate na cara Acelerando a nave Ela se anima com os Drak Tira uma onda cortando a favela de Tiger Tomy Ralph Vou de meia na canela E o arde das false Ela gosta muito de aventura Na curva Ela curva na bunda Mas quem diria? Nós pegando as melhores bandida da vila Depois que fogueta Nós bloquei Nós bloquei 10 Vou pôr nos meus pés O Versace preto Com a mola branca É tipo umas 10 Minas infiés Que quer tá do lado Pela minha fama Olha me perdoa minha gatona Eu te magoei Por favor desculpa Ser fiel eu tento Mas sou cachorro O instinto é foda Eu como a da rua Pois é Escolha uma pessoa Que vai escolher você Tipo o que cê me disse Na última discussão Que o tempo atrás É tudo que eu te fiz sofrer Eu ia viver no desprezo E ia acabar na solidão Mas não Comprei uma vela Cê tem que ver o ronco dela Rima de piranha De cachorra Cadela Quer me ver na cama Mas só vai me ver na tela Asa no amor E a revoada Que me espera Comprei uma vela Cê tem que ver o ronco dela Rima de piranha De cachorra Cadela Quer me ver na cama Mas só vai me ver na tela Asa no amor E a revoada Que me espera Tô te sincero Real e meu bom O que nois fala Nois dá direção Nois toca os cavalos E come as cavalas Arrasta pra coma Depois do peão O sol tocando no morrão E as taça de Dom Perrion Nois brinda na celebração Me chama de revelação Sabe que nois toca as carenadas Abuda e as cavalas Nois escolhe pra conduzir Se ela tentar Não vai arrumar nada Se ela falar na minha cara Ela vai ter que ouvir Meota Xabão no peão Faz chuva Saco do golfão De gruco Morre ligantão Minha ex Tá na minha ligação Caixa postal Se ela descola aqui Eu tô com a amiga dela Hoje na marral Vai sair meu debochado E pra minha imagem Não fica legal Tô voltando do perdido Na Q3 Ela vem mamando meu pau Na marginal Caixa postal Se ela descola aqui Eu tô com a amiga dela Hoje na marral Vai sair no debochado E pra minha imagem Não fica legal Na quebra a lua se virar Na quebra a lua se virar Na quebra a lua se virar Pede tapa na cara Mente dizendo que ama E mama me olhando E olha pro celular Disse que a minha putinha Tá pedindo pra eu gravar Então vai só botadão É tipo esconde esconde A chota engole o peru Se eu falo o nome Do cara que te come Do cara que te come E que te faz enlouquecer Você quer da 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 Vou fクлиз Hoje nem M.K. tem putaria Pois essa não quer dinheiro, quer pau na bucetinha Nem M.K. tem putaria Hoje nem M.K. tem putaria Pois essa não quer dinheiro, quer pau na bucetinha Nem M.K. tem putaria Traz ciroque de todas as cores Traz mulheres de todos os sabores Que eu vou encostar Vou de lá, lá, lá no M.K. E a M.K. separa o meu camarote O pai tá o padaco, tá contando forte Destino sul saindo aqui da zona norte Não sei se vou de Meca ou se eu vou de Porsche A nossa vida infelizmente é um holofote As mina se perde e os invejosos morrer Ganhando a vida sempre fazendo estrofe Refrão da bipolar me aposentou e eu não tô a fé Traz ciroque de todas as cores Traz mulheres de todos os sabores Que eu vou encostar Vou de lá, lá, lá no M.K. Traz ciroque de todas as cores Traz mulheres de todos os sabores Que eu vou encostar Vou de lá, lá, lá no M.K. Nós é os cara da noite As sombras madrugada De GL, eu, exigui a importada Cabelinho disfarçado Os trajes do homem enjuvado Toca o pagode no carro Aquela do Jande ou minha mão Deixa acontecer naturalmente Natural esse verde Fuma, que se ela dá, tira dentes Vejo nos stories pelas menções Os cavala marcou o baile do M.K. Já tô com seis mil e levo os cartões Nós só vai brotar se for derrubar Nós segue lenda Gera uns milhões e come um bocado de quenga Pisa na juriti ou mostra a ponto 40 Tá com nós ou tá com nós Se não tá você dá licença Com os moleque que achucas patricinhas Nós segue lenda Gera uns milhões e come um bocado de quenga Pisa na juriti ou mostra a ponto 40 Tá com nós ou tá com nós Se não tá você dá licença Com os moleque que achucas patricinhas Um cara que é da noite e da madrugada Patrocinou as pingas É dono de balada, é cinquenta Presença VIP, sem falar das faixas É o M.K. do mal, deixa nela desvirtuada É simples, de azul acesa por cima da mesa Quarto de salo com mais oito Ciroc e preto É pra chapar um batalhão de bandida sedenta É o baile do M.K. bota pra texas que aguenta Longe do M.K. pista florida Tem pra todos os quesitas que faltar na convida Tem a preta e a loura, a coroa é novinha E só o que é raridade elas votam sem companhia Em torta a mesa e calcula os valores Conta o lucro e esquece dos amores Que hoje noita lá No baile do M.K. Em torta a mesa e calcula os valores Conta o lucro e esquece dos amores Que hoje noita lá No baile do M.K. Nós sempre de copo cheio e o coração vazio Botei ele no freezer e parti pro M.K. Terminei com a cunhada e fui com o jet sozinho Num bom bagulho doido que eu não sei explicar Foi só guerra de xandom Uma lembrança louca de momento inesquecíveis Que não se volta com o tempo, mas gastou alguns milhão Depois daquele gole que começou a loucura E o povo sem entender nada o que tava acontecendo Eu gastando forte mais do que na Lacoche Trouxe meu crocodilo pra curtir no M.K. Eu vou de Big Croc e as Lacoche Sport É o traje do bad que faz as mina jogar Viva a putaria Putaria no M.K. Onde as mina desce Onde as mina sobe Onde as mina cola tudo na intenção de dar Viva a putaria Putaria no M.K. Onde as mina desce Onde as mina sobe Onde as mina cola tudo na intenção de dar Aqui tá esperto, sabe que o destino é certo Vem de longe, vem de perto O M.K. tá sempre aberto Hoje eu vou sair Por aí muito crazy O destino tá na mente Então que se foda um ex Que se foda um ex Chuva de champanhe é previsão Aqui só tem os bravos do Pataco Sem segunda divisão Vai passar até na televisão Que estouraram o carro Ford Foram o PM Pra gastar tudo em Bourbon Manda descer das barcas de chandão Que eu vou dar pras presença Que dança até o fim com o sorrisão Mais dez garrafas de Dom Peillon Só pra estourar pro alto Pra mostrar que a tropa tá na condição E os truta tá bem E os bico pousou Desde a entrada Quando viu a nossa nave e o robô Fitaram também Quando nós gastou E quantas presença piques Que transágua trispornou E os truta tá bem E os bico pousou Desde a entrada Quando viu a nossa nave e o robô Fitaram também Quando nós gastou E quantas presença piques Que transágua trispornou Todo final de semana Tô vivendo vida boa Muito louco Te mato Tô surfando em várias ondas Nós não conta Quando conta Nós só gasta nessa por Invejoso fica puto E eu quero que se foda Tô multiplicando bem Sem me preocupar Investimento além do que pode imaginar É o que faz as neném Querer vim sentar Comemoro naquele pique Ah, no melhor lugar Traz o whisky Red Bull pra comemorar Que hoje não vai ficar no baile da MK Vendo as bebês jogar até o sol raiar Vendo qual vai ser a primeira que vai sentar Traz o whisky Red Bull pra comemorar Que hoje não vai ficar no baile da MK Vendo as bebês jogar até o sol raiar Vendo qual vai ser a primeira que vai sentar Traz piroque de todas as flores Traz mulheres de todos os sabores que eu vou encostar Vou de lá, 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 na MK Traz piroque de todas as flores Traz mulheres de todos os sabores que eu vou encostar Vou de lá, 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 na MK Hoje, hoje na MK tem putaria Putaria na MK Hoje na MK tem putaria Putaria tem putaria Putaria na MK Putaria na MK N MK tem putaria Zero, zero Moleque ruim DJ dos abre O TH aqui tá tocando E cê manda é longa Mal intencionada, ela veio de longe Avistou o bonde e assim não resiste Dinheiro guardado no bolso A brisa na mente e os combos de whisky Quer entrar no meu camarote Quer pagar de prensa Tava parado lá no camarote Do nada ela pegou meu combo de whisky Quer beber dos meus combos Senta Judite Quer beber dos meus combos Senta Judite Tava parado lá no camarote Do nada ela pegou meu combo de whisky Senta Judite Senta Judite Senta Judite Senta Judite Tava parado lá no camarote Do nada ela pegou meu combo de whisky Senta Judite Senta Judite Senta Judite Senta Judite Moleque ruim DJ dos abre O TH aqui tá tocando E cê manda é longa Moleque ruim Cê manda é longa DJ dos abre E cê manda é longa Mal intencionada, ela veio de longe Amistou o bonde e assim não resiste Dinheiro guardando no bolso A brisa na mente E os combos de whisky Quer entrar no meu camarote Quer pagar de prensa Tava parado lá no camarote Do nada ela pegou meu combo de whisky Quer beber dos meus combos E cê tenta Judite Cê tenta Judite A cê tenta Judite Tava parado lá no camarote Do nada ela pegou meu combo de whisky Senta de diti Serra de serra de diti Serra de serra de diti Eu tava parado lá no camarote Panadella pegou meu copo de whisky Senta de serra de diti Serra de diti Serra de diti Moleque ruim DJ dos hábis O TH aqui tá tocando Isso é Mandela Moleque ruim Isso é Mandela DJ dos hábis E serra de diti Esquece família No meu casamento hoje Sem arrastar Esquece Pera Eu pegar Cola geral Casamento não paira Como faz show de cabeça quente Cê me pede frente Casa me ofende Sua mãe me defende Fechou pra minha mente Eu fiquei carente Foi me abandonar Agora eu vivo uma vida diferente Quarenta mil nos dentes Se eu trombar de frente Eu digo infelizmente Eu tô fortemente O pai tá forte só pra revoar Acho que o prazer que a mulher é gato Ela me arranha e anda de salto alto Ela se assanha e ainda mexe o rabo Quer devorar os piranha e quer matar os ratos Fudeu 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 Eu fui dar pedido com os amigos E a cunhada apareceu Fudeu 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 Eu fui dar pedido com os amigos E a cunhada apareceu Já que o amor e o ódio Vive de um lado do outro A mesma intensidade que eu te amo do nada Eu amo todas Cheio de lobo, guará no bolso Ela é rica, não liga, também vai pro seu lado Eu vou pro escândalo, escritório dos casados Mensagem no Insta me xingando de otário Toda nervosinha foi parada na palácia Toda patrocinha tem seu camarade Bolsa da Louis Vuitton tá cheia de grana De cabeça quente pede mais um shot Pra me provocar Tá com suas amigas mais piranha Olha o Coringa apaixonado Pela alerquina Eu e ela armado O Batman se irrita O pai dela é bravo E o Zuma capa Tenta me passa a comer reto Como assim? Eu de novo sento acelerado Daquela vermelhada Desvindo lacrado Olha as maravinhas Enchendo o meu saco Folha na regente Que ela achou meu carro Fudeu 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 Eu fui dar pedido com os amigos E a cunhada apareceu Na minha despedida Fudeu 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 Eu fui dar pedido com os amigos E na minha despedida A cunhada apareceu Ei Meus amigos é louco Tudo mentiroso Disse pra mim que era só um jantar Nem tinha comida Era um barça Fiel Descobri Vai molhar Vai molhar O musão Tava já pra ir embora Quando eu fui ver Eu já tava no baile Quando olhei pro lado Tchabara Ela me agrediu Ela me agrediu Se eu falar gostoso Ela me agrediu Se eu falar gostoso Ela me agrediu Que eu tô gostoso Pra que que eu vou trair a minha mina, se ela fechar comigo os dias Eu não vou marcar a touca, eu não fico de touca Não entre na sua vida pra fazer papel de trouxa Cê sabe que as minas chamam no PV Mas eu que não posso errar, tem a senha do meu celular Se quiser pode olhar, eu não dou sorte pro azar Aprendi pelo amor, não pela dor, não Tô nessa de boca toda a perder Eu não vou trocar uma história de amor Por uma noite fútil de prazer A beleza na mulher sem juízo é como uma joia de ouro No focinho de um porco, não seja tolo, não faz papel de bobo Não vou trocar a festa por um pedaço de bolo E mesmo mantendo a disciplina, mesmo respeitando a arte e fé Relacionamento sem ciúmes e sem brigão, relacionamento sem mulher Fudeu, 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 fudeu Quando você acorda bravo e fala que eu te trai num sonho seu Fudeu, fudeu, fudeu Menstruação atrasada, já faz quase um mês e ainda não desceu Fudeu, fudeu Ele irá passar visão que a perdição tá em forma de mulher na pista Já fizeram a confusão e eu pensei que era casamento Isso daqui tá mais pra despedida, olha lá Posicionamento, por mim nunca vai faltar Que a fiel tá num baile, ela conhece a peça Quieto no meu canto é só pra fumar, saboar, pra não me render motivo pra acabar com a minha festa Já rende peca até sem ter conversa Mas é sete e dois casado, então já fica alerta Tô com a merda e fé, não importa por onde As outras nós respeitam e sempre desconverse Fudeu, 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 fudeu Fui dar o piol com os meus amigos Minha mulher apareceu Fudeu, 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 fudeu Fui dar o piol com os meus amigos Minha mulher apareceu Minha de fé Panos juntados, o amor tá selado A partir de hoje nós somos um só Quem diria eu que amava a rua Hoje me vejo bem melhor Só que tem dias que eu fico exausto Vou me cansando da louca rotina De repente me jogo pro mundão Tomo umas doses e esqueço da vida Ela me liga, me liga, me liga Eu não atendo, o biju não tô vendo Já são três horas, eu não tô em casa Desce, eu não passo, tô até prevendo Ela me liga, me liga, me liga Eu não atendo, o biju não tô vendo Hoje já são três horas, eu não tô em casa Desce, eu não passo, tô até É que as mina, eu sou amiga Não pode vacilar com o celular Senão elas podem descolar a fotinha Na casa do Rio, anda em voada Deixa a história curtir Deixa as cunhada tranquila Deixa a zona de boa Senão essa porra pode abrir Fudeu Tá tudo diferente Quem diria o Kevin vir a gente Da vizira tá no mó rostura E o G15 mantendo a conduta Quem diria que não ia casar Hoje em dia o bambulei destaca Pra completar as cunhada é bravona Ligeira nas morena que atraca E o Mimei o Dom Juan me liga Falou truta, você não acredita Kevin de casamento marcado Largou a vida louca de artista Tubarão tá na linha e falou que vai ter despedida Tubarão tá na linha e falou que vai ter despedida Os moleque cheio de mulher Cheio de mulher Cheio de mulher Tô de boa com a minha de fé Com a minha de fé Com a minha de fé O Kevin e o Rari chamam despedida O foda nossas mina hoje é tudo amiga Imagina se eu falar que eu tô com o Don Juan Imagina se eu falar que eu tô com o Rian Veio até o V com o Davi Até o G15 e o Mar que está aí O Pereira com o menor da VG Mas eu juro eu mandei No que eu só queria ganhar Eu cansei de perder pro meu próprio prazer É ela que manda É ela que manda Lá rá 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 Só pra mim particular Lá rá 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 Da 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 Lá rá 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 Só pra mim particular Lá rá 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 Da 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 Vem Não é interesseira, é interessante Tá comigo desde antes Minha filha é o meu amante Quero te ver distante Ela é um diamante Transformou a vida do meliante Agora eu tô correto Quero você bem por perto Minha morena Minha princesa Eu te prometo Que não te deixo mais Pra depois Pra depois Daqui pra frente É só a gente Futuro e presente É só nós dois Boleão pra fumar com a princesa Nós vai no giro louco, certeza Passeio de vela, beira, mar Forradão de dólar na carteira Nós dois de Netflix, cerveja Um bolo sempre de sobremesa Nós é tipo Paris e Helena Um casal de filme e de cinema Boleão pra fumar com a princesa Nós vai no giro louco, certeza Passeio de vela, beira, mar Forradão de dólar na carteira Nós dois de Netflix, cerveja Um bolo sempre de sobremesa Nós é tipo Paris e Helena Um casal de filme e de cinema Eu pelos bololos sigo com o coração partido Pelas revoada no embalo da solidão Já me envolvi com alguém que brincou comigo Por isso eu tenho medo dessa tal de relação Hoje recebi até um convite do Pereira Que era pra encostar, mas é pra ir na disciplina Lá só tem casado, é casamento de um amigo É ser revoada e ser essa de festa e mina Eu boto pop smoke bombão só pra me enjoar Bocoterno mais caro que o Kevin vai casar Sou o único solteiro que chegou pra padrinhar E o único solteiro que vai fazer a despedida Tem que ter cuidado com a mulher do Davi Que anda com a quadrada e tá sempre engatilhada O foda é que as cominhadas já não gostam de mim Que sabem que eu arrasto os casados pra revoada E se o plano der certo é o plano da história Vai render manchete nas páginas em piada Codimbololo fez o sequestro numa festa E levou todos casados pra revoada Fudeu, 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 fudeu Eu fui dar perdido com os casados As cunhada apareceu Fudeu, 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 fudeu Fui dar perdido com os quebrada E as cunhada apareceu Fiel, acho que manhou pro tubarão Eu só acho Fudeu, fudeu, fudeu É o DG Pereira Hoje tô de parábia Vou mostrar um vício meu Toquei a tua flauta Tua cobra apareceu Ela subiu, desceu Subiu, desceu Ela subiu, desceu Ela subiu, desceu Eu vou hipnotizando Com a bundada fatal Eu vou hipnotizando Com a bundada fatal Eu vou hipnotizando Com a bundada fatal Vou deslizando e faço o fral Hoje tô de parábia Vou mostrar um vício meu Toquei a tua flauta Tua cobra apareceu Ela subiu, desceu Subiu, desceu Ela subiu, desceu Ela subiu, desceu Eu vou hipnotizando Com a bundada fatal Eu vou hipnotizando Com a bundada fatal Eu vou hipnotizando Com a bundada fatal Vou deslizando Vou deslizando E faço o fral Eu vou hipnotizando Com a bundada fatal Eu vou hipnotizando Com a bundada fatal Eu vou hipnotizando Com a bundada fatal Vou deslizando Vou deslizando E faço o fral Eu vou hipnotizando Com a bundada fatal Vou deslizando e faço o grau Eu vou hipnotizando com a bundada fatal Eu vou hipnotizando com a bundada fatal Eu vou hipnotizando com a bundada fatal Vou deslizando e faço o grau Deixa rolar, deixa fluir Os pretos chique hoje tão por aqui Tô de lalá, quero curtir Elas ebola na frente dos traque A não ser a nossa chegada numa proporção maluca Um mundo a um giro, quem nem come fala que é namorada Ultimamente numa só chamo de amor Lacrado de tatuagem, hoje só com aquela nave Que os bico nunca achou que eu teria Uma Porsche linda, chave, bota fogo na cidade Tá tranquilo, começou a honcaria Traz o uísque, né? Também tequila Tigui guerreiro, tá com bonde da Camila No ponto de várias notas, fazendo fila No dia a dia só mantendo a picadilha Let's go! Todo mundo louco Hoje é festinha só de quem passou os foco Desabilitado, vai moleque doido Tá liberado pra maiores de 18 GLE, ronca mais que ronco da minha sócia Tô no giro louco com as loucas de Bertioca É, muita M&D rosa, pras lobas bater uma prosa Jet 013, tô com os cois e ela adora Tá tudo mudado, as bebês só quer no Pix Não tem Master K, é só na hora, barra Vips É, festa linda, arma presepada sem limite Pra as puta jogar e se soltar naquele pique O Heredon Perrier, tô com as cavalas do mal Maluco no pedaço que assombra a capital Só não para na blitz que vai ter na radial Tô com a peça no carro, se enquadrar vai ser mil grau E leva a patricinha pra conhecer a favela A função do humor e os maloqueiros de festa Conhece os giros sem caps na minha teneira Se os PM encostar só se segura e acelera Tô pelas ruas da favela tocando com inteligência 100 por hora no ponteiro da TAIG 1200 Foi pelo ronco, cê já sabe, mais um jovem milionário Roletando a quebra toda, giro louco na cidade Sem emoção, vou calculando quantos combos Quantas mina vai caber no camarote Hoje é só garrafa de cirrose Contar com Deus, nós nunca vai contar com a sorte Não grita mesmo que hoje os menorzinhos tá forte A recomédia não sente fraqueza na vestimenta Que nós anda, eu vou de lacoste Cortando o peito, polo branca De braço lacrado, novo Mizuno Sorayama Tá pela onde eu sei que elas amam Let's go, todo mundo louco Hoje é festinha só de quem passou sufoco Let's go, todo mundo louco Hoje é festinha só de quem passou sufoco Então me fala quebrada se tu lembra das tia brava Que dizia nas antigas que tu ia dar em nada Então me fala quebrada se você lembra das danada Que zoava nas antigas e sempre te criticava Mas chegou, que bom, chegou Aê meu bom, a favela venceu É revoada e o tubarão me convocou Pô, 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 pô Revoada hoje é do tubarão e ele me convocou Aí não é pra levar um, é pra levar um montão Que o tubarão tá mais famoso que o programa do Faustão E eu vou chinelinho sem penta e bernudão Pra confirmar que é nóis no toque das tuas Let's go, todo mundo louco Favela venceu e as bebê tá com os perigosos Let's go, todo mundo louco A favela venceu e as bebê tá com os perigosos Let's go, todo mundo louco A favela venceu e as bebê tá com os perigosos Let's go, todo mundo louco Favela venceu e as bebê tá com os perigosos É que ultimamente nóis tá mais pra frente Nóis tá mais potente Esse neguinho tá na maior chave de cadeia É o pensamento da vizinha fofoqueira da quebrada Ao ver o neguinho canela cinza taca marcha Hoje nóis vai de lacoste Hoje nóis vai fechar os camarote Ao som do baile é o GBR que explode Festa de maloca dos truta que conta forte É, eu vou ter que mandar pra ela É o CBzinho na voz Pode chamar suas amigas pra colar com nós Manda descer roial salupa essas mina feroz Let's go, oh, oh Então cê vai de mercedão Sua volta vai ser chique Depois que entra no navão O nego é sem limite De cartão black ou se preferir na Fazapix Ê, calma, bebê Quero que se exploda tudo Vizinha fofoqueira não devo nada por cê Hoje nóis faz um peão Brota, bebê Quero que se exploda tudo Vizinha fofoqueira não devo nada por cê Hoje nóis faz um peão Brota, bebê Joguei a Dombo X 24k na cara Mandei o platinado pra ficar na picadilha O gubaz é pano fino e o jacaré deixei em casa Nosso time é nata e rouba o coração das lindas Já dei a vida por alguém que não valeu a pena Revoltado com amor ser solteiro é meu dilema Quando a pique escaputifera e rebola aqui que senta Faz strip com a amiga bandidona do problema O GBI convocou as primas pra fazer salseiro Desce e aquece na revi de maloqueiro Hoje ela tá aqui porque é folga do ponteiro Pela cara eu já sei que ela transa por dinheiro O GBI convocou as primas pra fazer salseiro Desce e aquece na revi de maloqueiro Hoje ela tá aqui porque é folga do ponteiro Pela cara eu já sei que ela transa por dinheiro Let's go, todo mundo louco Hoje é festinha só de quem passou supongo Desabilitado vai moleque doido Tá liberado pra maiores de 18 Let's go, todo mundo louco Hoje é festinha só de quem passou supongo Desabilitado vai moleque doido Tá liberado pra maiores de 18 Let's gordinho valioso Pix pra Elisa Sanches porque tá ricoso Aprendi com o Wig que dinheiro é gostoso E quanto mais elas vê mais elas querem sentar de novo Os menor não tinham bode saco da hornete Ela até apelidou de dinossauro rex Patricinha vende pack de foto na net Anda só de escarpão e compras na parpete A Juju tá destacando na minha face Não é pagando, subiu 50 na paguei Exportando as mais caras do red light Espancando os black care master do titio massaguei Voando tanto que fechei contrato com a TAM Em cima de mim ela parece ginasta do PAM Nem sabe meu nome, mas disse que é minha fã Tô pegando brisa até com o Dumb e o Zerian Alex gordinho valioso Ele é o GBR, ele não passa mais sufoco Desabilitado vai moleque louco Tá liberado pra maiores de 18 Let's go, todo mundo louco Hoje é festinha só de quem passou sufoco Desabilitado vai moleque doido Tá liberado pra maiores de 18 Foi horrível caralho Hoje a televisão não é de chuva não caralho É percada Tá liberado pra mais A pre Margates Tá via essencial Quintana